Agora nós teremos uma rinoplastia primária, um caso relativamente simples de uma paciente jovem de 24 anos de idade, onde nós vamos refinar todos os aspectos do nariz dela. O interessante foi que a gente operou semana passada o pai dela, um caso bem complexo, uma rinoplastia secundária, onde foi necessário utilizarmos a cartilagem de costela para a gente conseguir reconstruir o nariz dele. Então isso demonstra a confiança que eles tiveram, que eles depositaram em mim, tanto é que hoje estamos operando a filha dele. Legenda Adriana Zanotto